Quando o Cleber falou em fazer o aniversário de Arthur de um ano, eu pensei, nossa, fazer o aniversário de um ano, a criança não sabe de nada ainda, tão novinho, e aí depois me veio a cabeça, assim, tudo que a gente passou durante a gravidez, desde o início, a gravidez, desde o início, quando a gente estava fazendo a situação, toda emoção, toda... E depois que nasceu, os problemas, as alegrias, tudo que a gente passou, e me fez pensar que o aniversário de um ano não é para a gente comemorar com a criança, comemorar com o cara que viveu aquele momento, e sinto que a gente comemorar a vida dele, a gente comemorar a alegria dele estar aqui hoje, saudável, e nos dando felicidade, e foi aí que eu decidi fazer o aniversário. Às vezes me dá um branco, assim, e eu fico pensando, o que a gente fazia antes de ter Arthur? Eu pergunto para Ed Paulo, a gente costumava fazer o quê? Porque eu não consigo imaginar a nossa vida sem ele. Arthur era alegria lá de casa. Minha esposa, minha esposa, depois que a gente teve Arthur, ela passou daquela criança mimada para uma mãe onça. Nunca vi tanta proteção, um cuidado, uma preocupação, ninguém esperava dela, que ela fosse se tornar essa mãe de uma que ela é hoje. Ed Paulo é um paizão, eu só tenho que agradecer. Ele me ajuda demais, ele troca fralda, dá banho, cuida, brinca com ninguém. Nossa, Arthur é apaixonado com ele. Eu nunca vi uma criança idolatrar tanto, pai, igual Arthur. Se Ed Paulo estiver por perto, não serve mais ninguém, não serve mais nada. A pior briga que existir, Arthur faz por causa do pai dele. E eu morro de ciúmes. Quando o Cleio ficou grávida de Arthur, as pessoas ficavam perguntando o que eu queria, se era homem, se era mulher, como eu já tinha uma filha. E eu sempre falo, por mim, tanto faz uma mulher, acho que vindo com a saúde é o mais importante para mim, vai ser a mesma coisa. Uma boa vai ser o mesmo. Só que depois que nasceu, depois que você começa a me acompanhar e ir para os lugares, e meu filho é tão apegado comigo. E aí hoje eu vejo, assim, eu saindo para jogar bola com ele, em pescar com ele, e fazer um esporte, praticar jiu-jitsu, nossa, tudo de maravilhoso, assim, e aí. Hoje eu vejo o quanto é importante para mim, o quanto, assim, foi bom ter vindo um homem e tudo de melhor para eu reconhecer minha vida. Arthur, o papai tinha um momento que você pode sempre contar com o papai, o que deve é sempre. Meu filho, mamãe ainda lembra, como se fosse hoje, dos seus pezinhos chutando na minha barriga, e agora você já está aí dando os seus passinhos sozinha, e mamãe já morre de medo, medo de tanta coisa, medo de você crescer. E mamãe, toda noite, acorda de madrugada para ver se você está respirando, para pedir o papai do céu para cuidar de você, Nossa Senhora Aparecida para te proteger, seu anjo é para te proteger, seu anjo é para me dar guarda, porque meu coração não bate mais aqui, meu coração bate aí com você. Te amo. Meu irmão Arthur é muito engraçado, faz cada careta, e fica muito feliz quando eu vou para a casa do nosso pai. Parabéns Arthur, feliz aniversário. E o que Arthur vai ganhar de presente? Um irmãozinho. Ou irmãzinha. Parabéns Arthur, parabéns meu filho. Parabéns Arthur, feliz aniversário. I don't wanna be there when I say goodbye, but I will, I will, I will, I don't wanna sit on the pavement while you fly, but I will, I will, oh yes I will. Cause maybe in the future, you're gonna come back, you're gonna come back around. Maybe in the future, you're gonna come back, you're gonna come back. Oh, the only way to really know is to really let it go. Oh, maybe you're gonna come back, you're gonna come back, you're gonna come back tonight I don't wanna be the first to let it go, but I know, I know, I know If you have the last help that I want to hold, then I know I've got to let them go Cause maybe in the future you're gonna come back, you're gonna come back around Maybe in the future you're gonna come back, you're gonna come back Oh, the only way to renew is to really let go Oh, maybe you're gonna come back, you're gonna come back, you're gonna come back I still feel you on the right side of the bed And I still feel you in the blank I took a roll from my head But I'm gonna wash away I'm gonna wash away Oh, I'm gonna wash away Everything till you come home to me Maybe in the future you're gonna come back You're gonna come back in the future You're gonna come back You're gonna come back Maybe in the future you're gonna come back You're gonna come back around Maybe in the future you're gonna come back You're gonna come back Go the old way to really know Just to really let go Maybe in the future you're gonna come back You're gonna come back around Maybe in the future you're gonna come back You wanna come back I'm the only way you really know I'm just gonna really let it go Oh baby, you wanna come back You wanna come back You wanna come back to me You wanna come back to me You wanna come back to me